A sua festa começa aqui Vem comigo Stephanie, pra se anotar e jogar Quando penso em você Estou só a enlouquecer A saudade que eu sinto é demais Dá um desespero Amor, aonde é que você está Que não vem me ver Onde andarás? Amor, eu vou te procurar Amor, eu vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu beijo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Pra se apaixonar Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu beijo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Pra se apaixonar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Amor Amor Eu vou te encontrar Amor, eu vou te encontrar Amor, eu vou te encontrar Madrugada 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 Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu beijo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Oh, não Não é você Oh, não Não Superbop, Superbop DaMídia.com A sua festa Começa aqui Superbop, Superbop DaMídia.com A sua festa Começa aqui